Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, falou dança nesse vídeo, se não posta segunda-feira, rapaz, não deu pra postar esse vídeo segunda-feira, mas tamo colocando aqui no ar hoje, beleza? Antes de mais nada, o que que saber, mas por que o Dan tá dando essa sumida, gente, é o seguinte, ó, quem quiser me acompanhar aqui no meu Instagram, tá, é aqui, arroba, se não me engano, é arroba Dan Robson Dias, tá, aí tem algumas fotinhos, o que acontece, gente, eu tô remando aqui alguns rios, pra uma matéria, um documentário, tá, então entre eles aqui, é um rio podre aqui do rio Tietê, tá, então quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, é só entrar aqui no meu Instagram, beleza? Vou deixar aqui o link aqui embaixo, pra vocês aqui na, no vídeo, tá, então, feito o nosso recadinho aqui, vamos fazer o que? Vamos ver o que tem de bom aqui, e a semana tá boa, hein, rapaz, essa semana tá boa, vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer, vou vir aqui, ó, no nosso Tenzin, tá, no sindicato neutro aqui em cima, tá vendo aqui, ó, deixa eu voltar ali, fui rápido demais, né, achei com calma aqui, ó, vamos lá, seguinte, antes de mais nada, você tem que formar o que? Essência de Aço, tá, abrir a caixinha de texto aqui, tá, deixa eu colocar aqui, ó, Essência de Aço, vamos lá, tá, você precisa formar isso aqui, ó, pra formar Essência de Aço, você vai fazer todas as missões, todos os planetas, tá, liberar o planeta que faz assim, fazer todas as missõezinhas, tudo ia piscando em azul aí, você vai ter que fazer, isso vai vir fazer a jornada Nova Guerra e também Zairman, tá, então aqui, ó, o chefe é piscando no seu mapa, meu amigo, é tudo mesmo, dá uns 250 missõezinhas, todas as missõezinhas, tudo, 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 até você liberar Zairman, tá, ele fez a jornada Nova Guerra e Zairman, vai liberar isso aqui, ó, essa chavinha aqui, ó, tá vendo, ó, aonde você pode fazer uma missão no Pergosto de Aço, que é mais difícil, mas tem bastante recompensas, tá bom, e aí você também vai liberar a mitragem, show, então vamos lá, o que a gente vai fazer, gente, vamos aqui no Sindicato Neutro, aqui, ó, aqui em cima, tá, a gente vai visitar o Tenzin, ó, lá, beleza, visitar a conclave, você pode também ir lá pelo Relay, tá, com o Relay, você tem acesso, mas vai por aqui, ó, que é mais prático, tem uma coisa boa lá, rapaz, eu andei, cheguei de noite, olhei, você tem lá, Forma Umbra, tá, são 150 essências de aço, pra você tá pegando aqui com o nosso Tenzin, Forma Umbra, não deixa passar isso aqui, tá, gente, ó, vamos lá, rapaz, deixa eu pegar a minha Forma Umbra aqui, aí, ó, tá, honra do percurso de aço, então a gente tem a Forma Umbra, lembrando que ela vem aqui também, ó, na, quer ver, ó, que interessante, ó, não tem mais nada, apertar S aqui, tá, ó, mix da Night Wave, né, se for ver aqui, ó, lá no finalzinho, ó, tem uma Forma Umbra também, entendeu, então é quando é bem rara, e um pouquinho chato ele vem, então aproveita, faz, ó, e também, nossa, tem que fazer isso aqui também, ixi, meu Deus do céu, tá, então a gente vai fazer o que? No Tenzin, a cada dois meses ele traz isso aqui, ó, uma Forma Umbra, só que custa 150 de aço, tá, gente, vale a pena, não deixa passar não, tá, farm isso aí, show, vou comprar aqui, beleza, tem que pegar um pouquinho aqui ainda, rapaz, tem que dar uma formadinha também, aproveita também e pega o seu decodifador de riven aqui, ó, show, peguei aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante, já peguei isso aqui, bom, agora a gente vai fazer o seguinte, vou lá na terra agora, tá, vou sair um pouquinho daqui, lembrando, essa Forma Umbra aí, a cada dois meses que vem, então, não fica dando, eu vou formar depois, não, não dá tempo, formar hoje, tá, ainda mais que é quarta-feira, eu ia colocar o vídeo na segunda-feira, eu tava viajando, tava remando nos rios, aí tem um, hoje eu remo de novo, na quinta, na sexta, eu volto ao normal, gente, lá pro dia 1, tá, dia 1, mais ou menos, dia 1 ou 2, dia 3, sem minhas gravações, aí eu faço o traço pra vocês aí, uma novidade aí, com relação a esses filmes que eu tô fazendo com o pessoal, rapaz, tem coisa pra fazer, viu, beleza, vamos ver aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, no, na terra, tá, vigia de ferro, o que acontece aqui, eu vou trocar fragmentos de Rivens, o fragmento de Rivens, ele cai de maneira até mais tranquila do que esse esse de aço, esse esse de aço tem que fazer todas as missões, todos os planetas, o fragmento de Rivens já não, você precisa só fazer missõezinhas, mata os êximos e ele cai com facilidade, tá, não é difícil não, mas cai, tá, então a gente vai lá no NPC aqui, ó, no Paladino, pra tá trocando essências, não, fragmentos de Rivens, por Rivens, rapaz, remar e gravar vídeo e fazer live, é, tá difícil, ó, o que a gente vai fazer aqui, vou trocar 10 fragmentos de Rivens por 1 Riven aleatório, show, então vou pegar esse aqui primeiro, veio o que do Rifle, é bom, e o próximo que vem aqui, ó, 10 fragmentos de Rivens por 1 Riven, tá, e aqui veio de pistola, não é ruim não, os dois tem que ver interessante, tá, aproveita também, ó, pega aqui, ó, curvas, tá, também são 10 fragmentos de Rivens, 30 fragmentos por semana, só na mençõezinha você consegue, tá, não faz cachorrer, não me engano não, tá, agora a gente vai fazer o que? Vamos dar uma olhadinha agora nos cristais de Arconte, lembrando que isso aqui fica até domingo, hein, gente, então por mais que hoje é quarta-feira, né, então tem quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tem cinco dias, por mais que eu atrasse esse vídeo aqui, dá pra vocês fazerem, tá, navegação aqui, o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou vir aqui na Terra, ver aqui, ó, a campainha do peregrino, isso aqui só libera quando se fizer a jornada nova guerra, beleza? E aí você tem que fazer missãozinhas com cal também, pra pegar um fragmento de Rivens, fragmento de Rivens, fragmento de Arconte também, é, muita coisa na cabeça, você tá ficando doido, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho tem que sair, sair pra rimar de novo, hoje eu volto pra casa, na semana, domingo, ixi, tem que roscou aqui, seguinte, temos aqui o Chipper, tá vendo, ó, o Chipper, o Chipper, né, ele troca o quê? Essas provisões, tá, que tem aqui, interessante, meio belozinhos, aí você fala assim, ó, como que vai subindo aqui, ó, eu tô no level 5, tá vendo, aqui no lar, aqui, ó, o Cal dá missõezinhas, como funciona? Seguinte, meu amigo, toda semana você vem aqui, ó, você faz a missãozinha com o Cal, tá, forma as provisões, e isso que vai te dando um ponto pra você subir automaticamente lá com o Chipper, tá, aproveitando aqui, ó, imortal, encontrar os trecos, missão das armas, é fácil, só esse flop perdido aqui, é chatinho, tá, é fácil, gente, ó, de boa, não tem tempo, então fica mais tranquilinho a missãozinha com o Cal aqui, tá, aí você veio daqui com o Cal, pegou as missãozinhas dele lá, você forma as provisões, tá aqui em cima, tá vendo? E aí você vem aqui, ó, pega um, tá vendo, ó, pega um aqui, só tem um, só pode pegar um uma vez por vez, tá, e ele some, ó, tá vendo? Comprei e sumiu, vermelhinho, aproveitando que eu vou fazer aqui também, ó, vou lá olhar, aqui, ó, qual que é o cristal que tá disponível aqui na semana aqui, que ele pode vir formado em tal, né? Vamos ver, ó, eu tenho 40% de chance de vir formado em tal, que é mais forte, esse aqui, esse é bom, hein? Esse é legalzinho, show? Qual que é? Espionagem, eu faria sozinho, Ok, o pessoal, o pessoal que faz espionagem é, às vezes, viu, meu Deus do céu, aí, ó, interceptação, sabe aquele ABCD, ok? Pode ser uma Cora, pode ser um bicho de dano, um Rhino, uma Nova Slow, então dá pra brincar legal aqui, tá? E aqui temos aqui a nossa, nossa cobrinha, vai matar, show? Bom, o que a gente vai fazer agora, eu vou aqui, Zaniman, tá, eu vou aqui nos dormitórios, tá, pra dar uma olhadinha aqui, o que tem disponível também pra gente poder, isso aqui, tá, gente, lembra? Olha aí, você farma em dúvide, certo? Aqui, ó, o que você farma em dúvide, você vem aqui nos dormitórios e troca por itens, tá, então é o seguinte, nessa parte que eu tô entrando aqui, você vai ter que fazer o quê? Vai em dúvide, mata aquela cobra lá, né, a minhocossu lá, mata ela, vai formar as garras de patos, show? E aproveita também que daqui a pouquinho, né, fica mais difícil formar o nosso culejo. Tem um vídeo anterior aí, eu deixo pra vocês aqui no encard aqui, tá? O que eu vou fazer aqui, ó, eu vou tá vendo o que tem disponível, tá, essa semana aqui também, se vale a pena ou não, tá, ó lá, certo? Esse NPC aqui, tá, gente, aparece só depois, se você quiser a jornada de dúvide, tá? E aí vai matando lá o, você vai matando o boss, certo? Lá de dúvide e farma as garras de patos, ó, vou ver mercadorias, tá, beleza? O que temos aqui? Vale a pena, ó, isso aqui vale a pena pegar. Se você não fizer no aço, duas vezes você matar o boss, você pode pegar isso aqui, ó, adaptador para exílios, para Warframe, tá? E o resto, isso aqui também vale a pena, né, meu? Eu tô tentando fazer uma coleçãozinha desses, ah, desses arcanos aqui. Vou pegar, vou pegar um pouquinho isso aqui só. Perigo que só dá para comprar um, você tem que pegar 21, olha a dificuldade, hein? Tem que pegar 21 deles, tem que entrar aqui, ó, daqui 13 horas, puta, eu tenho que vir, tipo, uma vez por dia aqui, pegar esse hábito e vir aqui e olhar o que tem disponível aqui, tá? Demais, gente, isso aqui não vale a pena, nem curva, também não, só aqui, ó, só esse adaptador, tá aí nem o Riven. Riven também, é que é 15, né? É, matar uma vez só ele já pega no aço ou matar duas vezes, é, até que valeria a pena. Falou, gente? E se vocês gostaram do vídeo, quem puder se inscrever aqui no meu, no meu canal do, peraí, como que é mesmo lá? Até inscrevi. No meu Instagram. Quem quiser me acompanhar como é no Instagram, aqui embaixo, tá, no vídeo, tem aqui o, minha página, né? Mas é, põe Dan Robson Dias, se você me acha aqui, falou? Deixa eu ir aqui no vídeo, aproveita, né, por mais que hoje é quarta-feira, mas dá tempo de informar esse diaço, fazer as coisinhas aqui e conseguir pegar todos os itens disponíveis aqui no dia a dia. Rapaz, falei demais, hein? Essa foi mais que a Cobra da Cobra. Agora, gente, deixa eu ir aqui no vídeo, daqui a pouco eu tô indo remar e, sei lá, eu volto aí daqui a pouquinho com outro vídeo, amanhã. Falou? Até mais, tchau! Tchau!